Nós só falamos de coisa ruim e vamos falar de coisa boa, né? Aproveitar aí a presença do companheiro Ed Nelson, aquele que é professor de educação física e é um amante do esporte. Ele comemorou aí na semana passada, nas semanas passadas, né? A vitória do Palmeiras, que é o time do coração dele aí na Libertadores. No Mundial, o Palmeiras não foi bem, né? Mas nós vamos falar agora, hoje, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato acaba no meio dessa semana, né? É todo um campeonato estranho, acaba em uma quinta-feira, né? Porque tem que atender aí ao calendário traçado pelos cartolas e pelas redes de televisão que dominam o esporte, né? O povo que se dane futebol clube, né? E, bom, o último jogo, o jogo decisivo, vai ser aí entre Flamengo e São Paulo, porque hoje o Flamengo venceu o Internacional. E na última rodada, né? Depois de... Na penúltima, desculpem, né? Depois de 36 rodadas, o Flamengo não tinha liderado nada, né? Acho que nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não estou equivocado. O Flamengo assumiu a liderança, podendo se tornar campeão brasileiro e se vencer na quinta-feira. Você viu o jogo, Ed Nelson? Boa noite. Olha o som. Um resumo da semana. O nosso companheiro Antônio Carlos hoje está muito contente e já ansioso pela rodada da próxima quinta-feira, que decide o brasileirão do Covid, né? Que foi o brasileirão onde nós tivemos mais de 750 jogadores contaminados pela Covid. Pela pressão da CBF, dos capitalistas do Esporte, o campeonato brasileiro, assim como outros campeonatos, foram tocados aí à frente, mesmo em meio à contaminação. Inclusive, lembrando que no meio dessa contaminação nós tivemos, inclusive, a morte de... Não era técnico do brasileirão da Série A, mas já foi um importante técnico, o Marcelo Veiga, que veio a falecer, se não me engano, há dois meses atrás, vítima da Covid, né? E o brasileiro disputado aí nessa situação foi um brasileiro muito equilibrado, que está chegando aí agora, chegou nessa penúltima rodada com esse jogo decisivo, Flamengo e Inter, né? Mas, rapidamente, eu queria falar sobre os outros clubes, que até algumas rodadas atrás estavam diretamente indo à briga pelo campeonato, né? O Santos, vou começar pelo oitavo clube, classificado nessa rodada, o Santos, que chegou a disputar a final da Libertadores com o Palmeiras, nesse final de semana, empatou com o Fluminense, Fluminense grata, surpresa do Brasileirão, mas o Santos empatando com o Fluminense ainda não está com a vaga completamente garantida para a Libertadores, mas está praticamente encaminhado, dependendo aí da última rodada, para ser o oitavo clube brasileiro na Libertadores. O Palmeiras, que está em sétimo e provavelmente vai ficar nessa posição mesmo, foi um clube que ganhou vários campeonatos, Campeonato Paulista, Libertadores, está na final, inclusive no outro final de semana, contra o Grêmio pela Copa do Brasil, com um elenco financiado aí pela Crefisa, com muitos jogadores, alguns, aí vamos dizer assim, medalhões, mas também com uma grande safra de jogadores novos, né? E eu queria, inclusive, chamar a atenção que Palmeiras e Fluminense, Palmeiras que fez essa bela campanha no ano de 2020, mais se utilizou de inúmeros jogadores que vieram da base do Palmeiras. E, assim como o Fluminense, mostram que o Brasil não tem como negar, é o grande celeiro de craques do planeta. O Grêmio também está em sexto lugar nessa penúltima rodada, disputará no outro final de semana também a Copa do Brasil, mas Palmeiras e Grêmio já estão praticamente aí garantidos na Libertadores também do próximo ano. O Fluminense pode-se dizer que em quinto lugar nessa rodada, hoje empatou com o Santos, inclusive o Santos empatou no finalzinho do jogo, aos 40 minutos do segundo tempo, mas o Fluminense, tendo aí dois jogadores já à beira dos 40 anos, Diego Souza e Nenê, chamados aí medalhões do futebol, mas que estão aí jogando ainda com muita raça, com toda essa idade, mas para amparar esses jogadores aí quase vovôs, o Fluminense foi o clube que mais lançou jogadores da base neste Campeonato Brasileiro, e está chegando aí no final do Campeonato, podendo ficar inclusive ainda entre os quatro classificados, e com passagem direta para a Libertadores, até o momento o Fluminense vai disputar aí a chamada pré-Libertadores. O São Paulo, que fez uma grande parte do Campeonato, Bom, o São Paulo foi um clube de altos e baixos, nesse momento, inclusive, no final do Campeonato, o Fernando Diniz acabou sendo demitido, e dentro da política, da pressão, por contratar técnicos estrangeiros, impulsionar o futebol moderno, que na verdade é a destruição do futebol brasileiro, o São Paulo agora conta com um argentino como seu treinador, que praticamente está olhando o time nessas últimas rodadas, mas só vai assumir mesmo a equipe após o Brasileirão. O São Paulo, que tinha tudo para ser campeão, nas últimas oito rodadas aí, depois de ter uma vontade de sete pontos, começou a decair, com derrotas, empates, e ficou totalmente fora da chance de disputar o título. O Atlético Mineiro é um outro clube que fez uma bela campanha logo no Brasileiro, mas não deu para chegar. Está em terceiro lugar, teve uma vitória esse final de semana contra o Sport, por 3x2, e o grande jogo mesmo no final de semana, que já era muito esperado, Flamengo e Internacional. No Maracanã, o Inter veio com muita vontade para o jogo, fez inclusive 1x0 com o jogador Edenilson, o meu xará, só não é exatamente o meu xará, porque tem um E a mais aí no Edenilson, mas o Flamengo foi com tudo, buscando aí o bicampeonato e virou o jogo. Virou o jogo com o do Arrascaeta e do Gabigol, tendo aí a vitória por 2x1, ultrapassando o Inter, que até a rodada passada estava no primeiro lugar, e vamos agora para a última rodada, que é uma rodada decisiva. O nosso companheiro Antônio Carlos se esqueceu de que na última rodada, além do jogo entre São Paulo e Flamengo, nós teremos o outro jogo que vai decidir, Corinthians e Internacional, porque chegamos na última rodada com a possibilidade ainda de qualquer um dos dois poder ser campeão. O Flamengo é campeão com uma vitória simples contra o São Paulo, aí não tem mais jeito. mas se houver um empate do Flamengo contra o São Paulo, ou mesmo uma derrota contra o São Paulo e o Inter vencer o Corinthians, o Caneco vai lá para o Beira Rio. Bom, nesse campeonato, que está aí caminhando para a última rodada, foi um campeonato de altos e baixos, mas tem que se chamar a atenção de uma outra coisa que o companheiro Antônio Carlos falou na introdução. Então, frente às necessidades dos capitalistas da bola, eles abusaram dos jogos, depois o brasileirão ter ficado parado, que na verdade não devia nem ter sido iniciado em toda essa pandemia, mas quando foi iniciado, eles não ligaram a mínima para os jogadores de futebol. Além da questão da Covid, dezenas de jogadores, o número foi muito maior nesta competição, que se contundiram, por quê? Vindo de uma paralisação de vários meses aí, por conta da pandemia, foram obrigados a entrar num campeonato de altíssimo nível, de muita exigência física, e muitos jogadores vieram a se lesionar. Cito, inclusive, como exemplo, mais uma vez o meu time, o Palmeiras, que bateu o recorde de jogos na temporada. Foram 77 jogos, apenas quatro times na história, ao longo de todo um ano, ultrapassaram o Palmeiras, que foi o São Paulo, em 92, 93, chegou a ter 79, 78 jogos. O Santos igualou o Palmeiras em 2011, também com 77 jogos, e o único clube que bateu esses aí foi também o Palmeiras em 99, que teve 84 jogos. Mas é um número absurdo de jogos, eu sou professor de educação física, e muitas vezes, a gente pode pegar o caso do São Paulo, o São Paulo não tinha um plantel tão bom aí, recheado como o Flamengo, como o Palmeiras, por não ter esse plantel recheado de jogadores, não conseguiu também manter o seu nível, e o próprio Palmeiras, também que disputou os outros campeonatos, não conseguiu chegar nessa reta final, em virtude do grande número de jogos. Mas agora vamos aí para a última rodada, ou o Inter ou o Flamengo, nosso companheiro Antônio Carlos, do resumo da semana e também do resumo do dia, essa semana vai ficar aí fazendo figa, pelo Mengão conquistar o bicampeonato. Eu, particularmente, acho que vou torcer para o Inter, mas vamos lá. Tá ok. E aí